Bem-vindos a Mágica do Prazo Pessoal e no programa de hoje eu vou trazer uma minissérie que é bem antiga, não foi republicada no Brasil, mas que estava lá no meio da minha coleção que é Batman Duas Caras Ataca Duas Vezes, uma minissérie em duas partes e que é nessa versão flip-flop que a gente chama ou seja, a gente lê até a metade e depois vira a revista para ler a segunda metade da história no caso são duas minisséries, ou é uma minissérie só que vai trazer duas histórias complementares sobre o Duas Caras bem, nos anos 90, anos 80 e anos 90 tinha esse formato bem bizarro eu não sei se já é anterior, mas pelo menos nas revistas de super-heróis eu tenho algumas soltas, principalmente pela Editora Abril se naquela época o quadrinho era mais barato mais barato até no sentido de qualidade gráfica, o pensamento para quem que a gente vai vender? Não é um livro, a gente não vai ter capa dura a gente não vai ter todas essas firulas que a gente tem atualmente mas as editoras brincavam um pouco com a diagramação, com os tamanhos e essa era uma das brincadeiras mais engraçadas aqui ó, só para vocês verem, você vira justamente dessa forma enfim, essa minissérie ela saiu aqui em 95 e ela é de 93, então veio bastante rápido para o Brasil e é uma leitura interessante, mas eu não curti muito, eu vou falar um pouco sobre ela bem, a gente tem duas histórias, duas histórias complementares ambas com o Mike Barr nos roteiros mas com desenhos do Joe Stetton e do Derek Gross a primeira história, que é Duas Caras de Janus ela tem uma pegada mais anos 50 do Batman aquela época bizarra onde o Batman podia enfrentar alienígenas e qualquer coisa que não tem nada a ver com os personagens com o Gotham City, com aquele tom mais obscuro de Gotham City da cidade, do cenário dele aqui indica que a primeira parte tem o estilo da década de 40 em homenagem à Era de Ouro mas durante a leitura e o próprio desenho deixa claro que não é os anos 40 isso aqui isso aqui já é uma pegada da década de 50 onde o tipo de histórias em quadrinhos de super-heróis muda um pouco já tem aquela influência, ainda não do código de conduta dos quadrinhos mas as pressões políticas e culturais já vinham modificando para tentar acabar com histórias de terror tentar acabar com histórias de crime e de violência e aí os personagens, os super-heróis que sobreviveram ao final da Segunda Guerra Mundial eles foram se adaptando em histórias muito mais infantis, bobinhas, simples o Batman dessas duas caras ataca duas vezes é justamente esse Batman que vai inspirar os anos 60 os anos 60, o seriado dos anos 60 não tanto os quadrinhos que aí a gente já tem uma modificação olha só essa história e aqui a gente vai acompanhar o Duas Caras que vai contar inclusive a origem daquela moeda gigante que tem na Batcaverna e o Duas Caras, ele foge do Asilo Arkham porque ele fica puto porque a ex-esposa dele vai casar com esse tal de Janus um outro magnata da cidade de Gotham e ele vai tentar evitar que isso aconteça e é basicamente essa história e o Batman indo atrás vários planos mirabolantes envolvendo o número 2 de alguma forma ou de uma forma ou de outra a parceria, nesse caso, é o Batman e o Robin mais o Robin Dick Grayson e aí quando a gente muda para a história seguinte que é basicamente a mesma capa mas com outro traço a gente vai para os anos eu estou mostrando ao contrário para vocês de ponta cabeça a gente vai para os anos 80 principalmente a história é de 93 mas a inspiração é muito da década de 80 pelo menos daquelas do experimentalismo da arte aqui a gente tem uma arte pintada não é mais aquele desenho chapado é uma arte uma pintura talvez em aquarela é muito mais um trabalho de manchas do que o trabalho clássico de linha e cor chapada dos quadrinhos estadunidenses até a década de 80, 90 ainda tinha isso mas nos anos 80 a gente tem umas experimentações um pouco diferentes que dá um ar diferente um ar estranho, na verdade até os traços o tipo de cabelo indumentária vai lembrar essa década de 80 enfim aqui nessa história os dois a Gilda e o Janus eles estão casados faz um tempo agora eles vão ter um filho e o Harvey ele foge do asilo Arcan mais uma vez sequestra os filhos da sua ex-mulher ex-esposa e vai tentar descobrir a fórmula uma fórmula de fertilidade e é um roteiro também um tanto quanto bizarro ele tenta ir atrás o Janus ele faz experimentos genéticos de fertilidade ele tenta ir atrás das pessoas que ele faz tratamento inicialmente até eu pensei como assim o Harvey Dent ele quer ter filhos agora por isso que ele está procurando a fórmula da fertilidade mas é outra coisa é uma trama um pouquinho diferente enfim nessa nessa história a participação especial vai ser do Tim Drake a gente muda o Dick Grayson não faz mais parte o Jason Todd já tinha morrido e o Dick Grayson está no início o Tim Drake está no início de carreira o Batman nem deixa ele participar tanto da ação efetivamente é interessante mas assim o que eu queria falar sobre essas duas histórias que são é uma mas é duas é que no momento no primeiro momento quando a gente lê a história dos anos 40 anos 50 e tem todo esse traço que depois a animação bate no Brave The Bold que é dos anos 2000 vai pegar muito inspiração vai ter a mesma inspiração no tipo de desenho ela funciona para o roteiro é o Mike Barr fazendo o roteiro em ambas mas quando a gente vai para os anos 80 a história ela tenta ser mais dark para emular as histórias da época mas não consegue parece ser mais bobo ainda talvez uma arte que remete a um realismo maior o roteiro tentando fazer toda a dualidade e tal existe o lance da dualidade de duas caras e aí você fazer essa uma versão lado A lado B que vai tratar dois momentos duas histórias tematicamente narrativamente é interessante mas o Mike Barr não soube trabalhar o lado não galhofa do personagem e aí a gente só tem uma arte mais bonita mais realista olha só esse quadro só que não condiz com o roteiro o roteiro continua sendo galhofa então a segunda parte a parte anos 80 ela tem uma cara muito mais boba do que a parte anos 50 enfim esse foi Batman duas caras do Mike Barr espero que vocês tenham gostado da história ou gostado do vídeo não sei se vocês leram a história ou não se vocês leram comentem nos comentários que eu quero saber quem conhece essa revista é uma minissérie que pouca gente deve conhecer já tem mais de 20 anos que foi lançado originalmente nunca foi lançado aqui no Brasil mais uma vez nem sei se vale a pena tem esse lance interessante dual do personagem de ser de remeter a duas caras mas o próprio duas caras tem muito mais histórias boas do que essa do que essa minissérie enfim comentem a gente coloca os comentários me sigam no instagram no arroba pressugá onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também o link da amazon qualquer compra no link da amazon que vocês não vão encontrar duas caras ataca duas vezes mas ajuda muito o canal compras pela amazon e o fortaleza que é o podcast onde eu faço com o rafael e outras pessoas que a gente convida são entrevistas vamos falar sobre filmes, séries quadrinhos tem recomendações então qualquer episódio vocês vão gostar bastante a gente fica por aqui espero que vocês tenham gostado até mais e bons quadrinhos